A uforia do torcedor do Palmeiras por ver o seu time voltar aos grandes e aos grandes jogos. O Palmeiras se andou mal nas últimas temporadas, com grandes transtratações. Aí está, de novo, brilhando no campeonato e trazendo a sua torcida para os estados. Mas a grande expectativa do jogo virou em torno de Zico. Zico joga ou não joga. A última hora, a escalação de Zico. Mas como está o galinho para esse jogo? Mário Jorges. Então, Galvão, a questão do Palmeiras está eufórica porque o time está entrando em campo. Mas, atenção, o Flamengo está muito mais eufórica e o Zico já está em campo e está pronto para jogar. É, eu bati uma bola lá na vestiária, com uma botinha, tudo bem, para ver se dá em um sentiador. E, realmente, a campisão teve uma evolução muito grande, em sentido de melhora. E eu estou aqui disposto a ajudar o Flamengo para ter um bom resultado. Agora, Zico, a última hora, o Rubens Minelli mudou a escalação do Palmeiras e colocou dois volantes. O que é que isso pode mudar? Eu acho que você vê uma marcação aí em cima de mim do Adil. Agora, Zico, você que é um jogador de seleção, o principal jogador da seleção, hoje foi indicado que o marco é que o servidor. Como é que você vê a indicação do Adil? Um bom ex-jogador, naturalmente, um homem que passou muito tempo com os problemas, sentindo os problemas do atleta. Então, eu acho que ele, pela experiência dele, pelo conhecimento, tem tudo para fazer um bom trabalho. Tenho certeza que todos os jogadores irão ajudá-lo bastante. Marujosa, estamos aqui do lado de Batista. Batista, o Palmeiras está com dois volantes, você e o Rocha. É tudo o que o Zico vai jogar? Não, é uma maneira do treinador ver o jogo de hoje. Vamos apanhar todas as emoções de Palmeiras e Flamengo. Segunda fase, campeonato nacional, 1983. O Flamengo, sempre participando das grandes decisões do futebol brasileiro nos últimos anos. O Palmeiras teve meio por baixo, andou pela taça de prata, mas agora, com grandes contratações, investindo muito dinheiro, volta a ser um grande time a ser os Palmeiras de tantas conquistas e que tanto respeito impõe a seus libertários. Vai autorizar Ayrton Bernardone. Vai começar o grande espetáculo no Morumbi. No último final, para o Capitão do Flamengo, o Zico. Autoriza Ayrton Bernardone. Começa o jogo em São Paulo. Primeira tentativa de ataque do time do Palmeiras. Marinho sobe para escorar. Bem batista. Também está jogada com o Carlos Henrique. A marcação é de Leandro. Ele busca a linha de fundo, faltou e patulei por baixo. Leandro fez o toque. Aos 20 segundos, o primeiro tempo, o primeiro escanteio para o Palmeiras pela esquerda. E o Júnior gritando muito. Jorginho sai lá da ponta direita, vem para a cobrança, o Lins Serena está na área. O cartão do Palmeiras. Cinco jogadores do Palmeiras, oito do Flamengo. A jogada ensaiada, a tentativa do toque e é novo escanteio pela esquerda. Aí o Leandro, toma conta da praia direita. O Vico também ajudando na área. Figueiredo, Aguílio, Marinho. Aí o Espereira. Jorginho na cobrança do segundo corda. Bate fechado de novo. Antes da chegada de Raul, o toque de Leandro. É novo escanteio pela esquerda e o Raul fica sentindo a entrada do Enéas. Tente o braço direito, o goleiro Raul. E o Néas do Flamengo, o Telecoteca, já está em campo. O Enéas pulou ali junto com o Raul, prensou o goleiro do Flamengo na trave. Parece o primeiro grande problema do Flamengo nesse início de jogo. Aí o sete para você, um e quarenta e oito. Aí ainda sendo atendido o Raul. O Palmeiras veio com tudo no início de jogo para cima do Flamengo. Aí para a terceira cobrança de escanteio. E do banco do Flamengo já saiu a primeira instrução. Foi justamente para o Robertinho. Ele vai transmitir a algum dos jogadores do Flamengo. Deve ser, inclusive, aos zagueiros de área. Ele pediu para que houvesse uma inversão na marcação quando o Palmeiras sobe para o Flamengo. É uma jogada ensaiada do Palmeiras e muito antiga do Minelli. O Jorginho cobra ali na entrada da pequena área para o Carlos Henrique sentar o toque para o meio. Aí Jorginho na cobrança. Ali de novo, Raul sobe, prensa outra vez, é novo, escanteio, quarto consecutivo. Jorginho causa um susto atrás do outro para a torcida do Flamengo. Aí ele de novo. Bate fechado. Raul bate na bola. Luiz Pereira sobe, mas acaba cometendo a falta e finalmente o Flamengo sai do seu foco. O Flamengo vai jogar pela primeira vez, aos três minutos. Vem buscar o Nico. Branca jogada com o Júnior. Mais atrás, Marinho, Palmeiras marca. Aí Júnior. Vitor recebe. À frente de Enéas, ele prende, rola para Figueiredo. Adilho encosta, serve de opção. Todo mundo muito marcado. A bola chega a Robertinho. Atrás de Ico. Rola no meio a Maltazar. Aí no primeiro. A vantagem é de Adilho. Briga com o Rocha. Ainda ele. Perdeu a passada. Faz a proteção. Rola de lado a Robertinho. Leandro. Muita marcação do time do Palmeiras. Ainda Leandro. Saiu da marcação de Enéas. Recebeu a falta. Vem para o Flamengo. Bola de Zico. Boa abertura para Robertinho. Baltazar aguarda o cruzamento. Partiu. Baltazar passou no março nada. Júnior e Lico em cima de Jardim. E a falta do Júnior. E o goleiro Raul Galvão. Continui a observação. O técnico, o médico Célio Coteca. Continua junto atrás. E já avisou o Cartesiani. Que o Raul, se piorar, vai ter que sair. Aí você vê o Raul. Realmente sentindo aí no braço direito. É, então a torcida do Flamengo é uma preocupação pela experiência do Raul. Tentamos um jogo fora de casa. Um jogo importante. Vamos ver se ele melhora. Vitor faz o corte. Sai do Enéas. Truma com o Rocha. A sobra do Flamengo, o Robertinho. A bola bate em Carlão. Batista. Vem na dívida. Toma dele. Bate de Vitor é mal feito. Chega Zico. Bate mal na bola. Parte de Carlos Henrique. Na velocidade como ele gosta. Vem muito bem por baixo. Vitor para fazer o corte. Aí Zico. Altasar parte. Lançamento é para ele. Parabéns Luiz Pereira. Lançamento para Carlos Henrique. Nas costas de Leandro. Leva perigo. Chega Figueiredo. Toma ali à frente. A torcida do Palmeiras. Sede pênalti. O juiz manda a seguir. Não houve absolutamente nada. O juiz agiu corretamente. A partida que me espera. Movimento agitivo. O Palmeiras com bloco defensivo. Compacto. Nove das jogadoras na defesa. E partilha em alta velocidade. Tentando surpreender. Quatro estilos jogadores que ficam lá atrás. Protegendo a defesa do Flamengo. Você conferiu aí a jogada do Carlos Henrique com o Leandro. O Flamengo vem ao ataque. Gol nito. Boa abertura. Robertinho tem a chance do cruzamento. Bate muito forte. Pegada do Wagner. Apenas tocando para a linha de futebol. Esse é dano que é feio. Aí o Wagner número dois. Júnior vai para a cobrança pela ponta esquerda. O Flamengo leva seis jogadores para a área. Marinho na área. Vai Júnior para a cobrança. Bate fechado. Zico toca para trás. A chance. Adilho bateu. Gol. Do Flamengo. Adilho número oito. Ao seis e trinta do primeiro tempo. Um replay para você acompanhar. O toque certo de cabeça de Zico. Quando a bola veio, ele tocou para trás. Matou a defesa. Adilho escolheu o canto. Colocou com categoria. Vai na boa o Flamengo. Um a zero. O menino do Morumbi. O Flamengo sai na boa porque, infelizmente, foi procurado atacar pelos extremos. Principalmente pela direita, com o Robertinho. Onde nasceu a jogada perigosa. E na conclusão, a tranquilidade e o toque de habilidade do jogador adilho, surpreendendo, inclusive, o Luiz Ferreira e o seu campeão de lá. No banco do Palmeiras, o Palmeiras balança a cabeça negativamente, dá um tapa no cimento, mostrando que eu sou falha da defesa. Mas por defesa. Olha, o Flamengo para a área, o Palmeiras vem com perigo. A bola passa por Carlos Henrique. É, e o melhor tem razão, porque eu espero que vocês foram em Minê, Minê e o São Luiz Ferreira, e aí o espaço todo para Aladir e concluir. Aí vem o Flamengo de novo. Em armando a jogada com o Zico, meteu para Baltazar, meteu muito forte e sai do gol, João Marcos. Todo o Brasil, o tempo todo ligado na jogo. É tempo global. Oito minutos, primeiro tempo, um a zero, Flamengo, gol de Aguilho. Rocha trabalha. Podemos com Carlos Alberto. Mas a profissão busca Batista. O lançamento tem profundidade para a Enésio, estava impedido, a bola saiu. Mas aí o Enésio, voltando, já estava em posição de impedimento na marcação de Paulo Sérgio Pinto. Aí o goleiro Raul. Não quis lançar forte com a mão direita, que é o que ele normalmente faz, está fingindo o braço. O Darfim não acha nada, corta. Bola de Batista. A alça cometida em cima de Jorginho, falta de Vitor. Batista na movimentação. Lançamento forte, Marinho bateu de cabeça, bateu atrapalhado, partiu atrás da bola. Estou sozinho para evitar a saída em lateral. Tentativa de Lico, chegou Wagner, bate na bola lateral, Flamengo. Júnior com calma. Lico. Devolução mal feita, Marinho antes de Enéas. Júnior bate para frente. Lico ajeita mal, mas sobra de Zico. Caiu bonito do Wagner, domina a frente de Carlos Alberto. Gira Zico, faz a jogada, parte pela esquerda e salta nele. O Zico está a fim de jogo. E a confusão dele é justamente no tornozelo. A detecção da bonita jogada de Zico. É uma falta realmente violenta. É bom que vir. A princípio, com serenidade, contém os ânimos, os pontos e a tempo. Lançamento foi de Júnior. A bola vai chegando para Nenê. Aí ele deixa com o João Mago. Passamos dos 10 minutos do primeiro campo. 1 a 0, Flamengo, gol de Adilho. Em buscar Rocha. A abertura muito mal feita, apenas lateral para o Flamengo. A bola não chegou a Carlão. Fica difícil a saída de Leandro e de Busca Zico. Marcado por Rocha, foi empurrado. O Zico já marcou a pau. Aí o Vitor está de calma. Almenas busca a marcação, a sobrança do Vitor. Passou bem Júnior pelo meio. Altasar parte pela ponta direita, ele busca o trabalho de Redartinho. Voltou com o Júnior e empurrou Rocha, a falta está marcada. Acerta o Ayrton Bernardoni, ele colocou a perna direita e o com o braço empurrou o Júnior. O time do Palmeiras se confia um pouco, porque quem pretende jogar de contra-ataque, levar um gol de saída, que é realmente ruim. O Flamengo ataca bem para o jogador, que é tecnicamente, começando bem o jogo. O Júnior com excelente participação pelo meio do ataque e o lance realmente perigoso. Aí a falta contra o Palmeiras aos 11h30, Zico para a cobrança, que é sempre perigoso. Júnior também posicionar, talvez seja o Júnior, que o Zico não está bem. Parte o Zico, sai da bola, vem Júnior, bate, bate na barreira. Aí o Júnior tentando a jogada. Movimenta para Robertinho, bateu direto para o gol, João Marcos pegou. O Palmeiras se atrapalha de novo com o Jorginho, lateral para o Flamengo. O Palmeiras realmente sentiu o gol. Vitor. Olha o Abradilho. De primeira devolução a Vitor. Não foi evitar a saída e não consegue. Todo o Brasil, o tempo todo ligado na Globo. É tempo global. Palmeiras está jogando com o Nenê. Mas o Azar fica à distância, ele rola o Luiz Pereira. Lançamento é forte. Figueiredo, escora de cabeça, escora errado. O Darpinho vem brigar, toca na bola. O Laquista domina para o Palmeiras. Aí tem o apoio de Rocha. Alto espaço pela esquerda. Ele tocou mal na bola de novo, outra vez lateral Flamengo. Vitor. Troca de mal na frente de Anéas, complica, vem Leandro e salva. Mas o Juiz marcava a falta em cima do Vitor. Adilho sai pelo meio. Lançamento é para Robertinho, contra o Carlão. Recuo tranquilo a João Marco. O Carlos Alberto toca de lado para a Nenê. Essa é a estrela do time do Palmeiras, Batista. Erra muito fácil o time do Palmeiras. Em quatro minutos, terceiro passe errado. De uma forma até surpreendente para o time que mostra. Absoluto e angolismo do Palmeiras. Foi que saiu para atacar, mas com dois jogadores no meio campo. O Batista e o Rocha não tem exatamente características próprias para o Chico e o Lando. Aí o Adilho fica em posição difícil à frente do Carlos Henrique. Abre o espaço e lança à frente. Carlão atropelou o Robertinho. Quem tocou na bola foi o Robertinho. Luiz não deu falta, o lateral foi do Palmeiras. Batista trabalha pelo meio, tem espaço. Rola para Jorginho. A devolução boa para Batista. Daí para Carlos Alberto pela esquerda, o Palmeiras chega com perigo no cruzamento. Marinho sobe a escora de cabeça. Otasar brigava pela bola com o Rocha, sobra de Nenê. Enfia na frente. Enéas, não acionada. Ela vai fácil para o domínio de Raul. 14 e 20, primeiro tempo 1 a 0 o Flamengo. Todo o Brasil o tempo todo ligado na rua. O é tempo global. O é tempo global. Lico, bola bate no quinto de Jorginho. A sobra do ponteiro do Palmeiras, o cruzamento. Raul saiu. Não vale o toque, não vale o gol. No momento do lançamento, bandeira amarela. Paulo, Sérgio, tento marcar o impedimento de Enéas. Número 9, centroavante do Palmeiras. A marcação foi correta, mas o ataque do Palmeiras resultou de uma tirula. Um toque amarela descendo do Flamengo. Que no jogo certo como esse, evidentemente, não pode facilitar. Tem como facilitou. E aí é que a experiência, a velocidade do jogador, como o Enéas e do próprio Jorginho, pode levar a grande perigo para o Raul. Você acompanhou na repetição, conferindo o impedimento do Enéas no lançamento do Jorginho. Rocha e Zico. Quem sabe para cortar de cabeça é Wagner. Aí, Leandro. Marinho gira para frente. A bola chega limpa para Júnior. Esse é de lado com Zico. Dois na marcação, ele toca em profundidade. Altasar. Lico. Abertura para a subida de Júnior pela ponta esquerda, ele não pega. Vai se armando de novo o Palmeiras Rocha. Bobeou. Apertou o Lico. Chegou junto com o Wagner. O lateral é do Palmeiras. Aí está Luiz Pereira. Nenê. Zico chega e lança a porta. O Darpinho escora de cabeça. Outra vez o Darpinho, antes de Carlos Alberto sair perto com a bola pela direita. Dois na marcação. Ele volta, volta, vem com o Leandro. Lançamento em profundidade a Baltasar. Lúiz Pereira faz uma jogada esquisita. Sobra de Zico. Bateu forte. João Marcos meteu para fora. O Zico pegou do jeito que vem. O João Marcos foi bonito na bola, botou para fora. A jogada mais bonita da partida. Bate franco maravilhoso. Zico uma grande defesa do João Carlos. Aí de um escanteio saiu o gol do Flamengo. Zico vai buscar a mesma posição na pequena área. A cobrança para Baltasar. O Juiz já paralisava, marcando a falta de Baltasar. Carlos Alberto leva o Palmeiras pela esquerda no seu campo de ataque. Agora no ataque com Jorginho. Abindo a sua frente. Carlos Alberto recebe Batista. A bola enfiada, bem enfiada para Jorginho. Passou nas costas do Figueiredo e ficou com o Leandro. Júnior. Forçou no meio de dois. O Barfinho. Eita curta com Adilho. Bola rolada para Júnior. Dá duro em cima dele. Batista toma na boa. Olha o lançamento para a Enéas. Carlos Henrique também parte. Raul desistiu de sair. Marinho fez a cobertura sair com bola e tudo pela linha de fogo. A esquerda veio. Fica a tensa a torcida do Palmeiras no Murumi. Luiz Pereira na área. Jorginho na cobrança. Mas que fechado o Jorginho. Raul sobe e bota para fora. Sabe de novo o escanteio. É incrível a precisão do Jorginho. Como ele põe sempre ali em cima do gol. E mais uma preocupação do Flamengo agora quanto a cobrança do Jorginho. O Zico se posiciona quase na risca da grande área. Tem Jorginho de novo na cobrança. Outra vez ele bate fechado. Seria lá por trás o jogador Wagner, mas quando tocava, tocava para fora. 1 a 0 o Flamengo. Todo o Brasil, o tempo todo ligado na Globo. É tempo global. Sobrança de Júnior. Baltazar chega e domina. Mas ele toca errado. Carlos Alberto. Colou para Luiz Pereira que já está no ataque. Passa é mal feito. Adilho corta de primeira. Já ligando para Zico. Leandro partiu na velocidade. O lançamento é para ele. Chega Leandro. Faz a abertura para Robertinho. O Flamengo leva perigo. Leandro está livre na área. Baltazar chega atrás. Aí Baltazar abre um espaço. Bate de perna esquerda. Pus sobre o gol de João Marcos. Partida muito boa, movimentada. O Flamengo ganha o jogo do meio campo. Principalmente porque o Adilho e o Vítio. O Flamengo é excelente até aqui. O Vítio também joga bem. Enquanto o Palmeiras, depois de apenas, acabaram de ter o replay, o Palmeiras fica dependendo apenas do lançamento, de velocidade para o Jardim e para o Enel. E, de vez em quando, depois do Flamengo, é o pouco fraco da equipe. Há uma evitação. E o Flamengo é nação. Aí você acompanha. Vamos chegando a 20 minutos no primeiro tempo. 1 a 0 o Flamengo. O gol de Adilho vem o Palmeiras. Nenê. Rolou a Carlos Alberto. Recebe de volta ele Carlão. Faltou espaço para ele. O campo acabou. Lateral o Flamengo. Adilho, bonita a tinta. Lançamento a Robertinho. Com o passo para o quarto do Nenê. Rostas, Carlão e Carlos Henrique. Na sua, na ponta esquerda, já no selo mesmo. Falta nele, falta de Adilho. Rebrança para o Palmeiras. Lateral esquerdo, Carlão. Edeias, Carlos Alberto. Jorginho. Carlos Henrique. Batista. Todo mundo busca posicionamento na área. Ele lança. Marinho vai subir. Escola de cabeça. Vem Nicole sumiando. O toque de Batista. Marinho tira de novo. Wagner bate na bola. Sobra de roça. Bateu forte. Bateu para fora. 21 minutos no primeiro tempo. Bateu para fora. Bateu forte, Raul. Fizico não sobe quem estoura é roça. Carlos Henrique. Dado do Leandro. Pate na bola, toca para a lateral. Carlão. A toque de Batista livre no meio. Lançamento para Carlos Alberto. Vem com ele, Vitor. Toma-lhe a frente. Toma-lhe a bola com incrível facilidade. Bola com Adilho. Bola rolada para Lico. Por elevação bonita com Vico. Aí tocou para Baltazar. O Flamengo sai fácil. Vitor parte pela ponta direita. Ainda Baltazar veio por trás. O Rocha tocou na bola no recuo para João Marco. Prendeu demais o Baltazar. Marinho escorou no peito. Vico Júnior. Mas assim tem Jorginho. Vem Enéas no altinho. Insiste Júnior. Vem de qualquer maneira. O Wagner rompeu com a bola com o Júnior. O Júnior marcou a pauta. É um jogador que jogava como zagueiro central no Madureira. Depois ele foi vendido para o Internacional e agora está no Palmeiras. E está substituindo o Perivaldo. Uma das estrelas do time do Palmeiras e contundido não pode jogar. Alta para o Flamengo aos 22 e 40. Júnior vai rolar para Vico. Sai do primeiro toca para Júnior. Pode até bater para o gol. Bate mais bate em cima de Batista. Vitor antes de Enéas. Carlos Alberto no lançamento da de graça para Leandro. Tenta abertura para Lico. Wagner chega errado. Toca na bola lateral Flamengo. Aí o Lico vai deixar a cobrança para alguém. E quem chega é Júnior. Força com o Lico. Volta com o Júnior. Tenta Zico. O recupe de gol de Luiz Pereira. Para o goleiro João Marcos. Já o voo. No caninho de ontem Luiz Pereira. É, dois pessoas que ele acha que o Baltazar joga bem melhor agora no Flamengo que no seu centro de Palmeiras. Pode saber se o Baltazar vai provar isso no jogo de hoje com gol. Aqui forte a frente João Marcos. A parada de Robertinho. O Carlão melhor Robertinho. Último toque da bola foi nas costas do Carlão lateral Flamengo. A Bíblia fica na cobrança mas vai deixar para Leandro. Ninguém do Flamengo aparece. Quem vem é Zico. Marcação é do Jorginho. Ele tranca por entre as pernas do Jorginho. O Jorginho joga em Robertinho. Carlos Henrique. Carlão. Cai bonito o Palmeiras. Jorginho se atrapalha de novo. O Jorginho levou a volta do Rocha. Aí o João Marcos meio assustado. O Flamengo vai armar outro custo para o Palmeiras. Cobrança de Zico. E o João Marques ficou valente, que é barreira só de dois. O Zico vai lançar na área. Parte o lançamento. Último toque em recuo do jogador Wagner. É escanteio pela esquerda para o Flamengo. Ele tocou antes da chegada de Marinho. Júnior na cobrança. Robertinho Costa recebe. Volta com o Júnior. Tem bola na área. Baltazar, João Marques bate nela. Bate forte, bate bem. Toca para o lateral. Adílio, quem se apresenta sempre é o Lico. Tentativa com o Leandro. Veio por trás, Carlão batendo na bola. E o bandeira da Lança favorável ao Flamengo. Leandro cintiu ali o tornozinho esquerdo. Vitor aparece. Tentativa com o Leandro. Tentativa com o Leandro. E o impedimento marcado do lateral direito do Flamengo. Todo o Brasil, o tempo todo ligado na Globo. O é tempo global. Aí o Palmeiras com o Rocha. Trabalho difícil com o Batista e o TNN. Lançamento à frente é Carlos Alberto. Carlão. Quando o campo toque para Carlos Henrique, erra mais um passo do time do Palmeiras. Marcio Guedes. O time do Flamengo tem alguma dificuldade de chegar bem ao ponto de confusões. O que há só tem, digamos, limite e limite para o goleiro João Carlos. Mas domina no meio canto. Joga bem melhor. Vitor fica inteiramente a vitória. E o Palmeiras está perplexo. O campo não sabe se manter. A reprente no calça sai para o ataque. Na confusão. Só está o Leandro tem que fazer alguma coisa para melhorar o time. Talvez até uma alteração. Embora seja tecnicamente prematura. Mas o Palmeiras está muito mal. E o nervosismo está na conta do jogador de quadro, como é o caso do Jorginho. Lendo o toque do juco de calcanhar para Baltasar, ele tenta o lançamento a Rodarfinho. E o impedimento marcado. O Rodarfinho estava na mesma linha de Carlão lateral esquerdo do Palmeiras. A marcação foi do Silvio Luiz Oliveira. O Marcio Guedes vai fazer alguma coisa? Eu não sei. Mas aqui no banco do Flamengo, o Cartegeno pede até que uma certa insistência para que os jogadores de meio do campo se desmarquem mais. Principalmente no contra-ataque. Em razão, talvez, dos dois jogadores que jogam na cabeça de área. O Batista e o Rocha. É, eu entendo aí, do espaço do Cartegeno, que o time é melhor, domina bem no meio-campo. Mas na hora de tocar a bola fica um pouco difícil, porque o Palmeiras comecei só que o outro lá atrás. Uma marcação é muito rígida. Isso oculta, né? A falta de espaço. O lançamento é para o Rodarfinho. O Juiz ficou esperando. O Bandeira comecei a saber o que marcar, o Silvio Luiz aí. E depois acabou dando lateral para o time do Palmeiras. Aí o João Marques. Leandro empurrou o jogador do Palmeiras, mas leva vantagem, Carlos Evite. Carlos Alberto. Pode até tentar o chute. Tenta inverter a jogada, vem o Lico. Mas o Domínio toca no meio para Adilho. Demora muito. Lico tira da área. Altasar bate de cabeça, faz boa abertura para Marinho, que parte pela esquerda. Tem em cima dele Luiz Pereira. Marinho tenta correr. Vai Luiz Pereira. Toma fácil do Marinho. Rocha. Outra vez Luizão Pereira. O Júnior estufou o peito, mas não teve domínio lateral para o Palmeiras. Jardim na marcação de Júnior. Outra vez lateral para o Palmeiras, mas já no seu campo de ataque. O Wagner queria a falta, mas é apenas lateral. Rocha. Ajeitando a Wagner. Júnior subiu, escorando a sobra de Rocha. Lançamento para Jorginho. Chega com perigo. Bateu. Raul. Sobou. Vitor Filoni, qualquer maneira. Chegou com muito perigo o Palmeiras, que insiste com o Jorginho. Bola recuada. Rocha bateu. Raul Senta de novo. Outra vez Vitor. Insiste Jorginho. Ele reclama que foi agarrado, disse que não houve nada, que ele se enrolou e caiu. Levou muito perigo o Palmeiras neste ataque. É, esse é o setor de ataque por onde o Palmeiras deve insistir. Ele se enrolou com ele. Chega antes Leandro. Outra vez Bola. Carlos Henrique. Menta fica na entrada da área. Batista recebe a Neas a guarda do cruzamento. Lançamento é para Wagner. Ele em Júnior. E um dos dois dá sua bola. O Júnior e a Bita saída. Então vão muitos flamendistas aqui no Morumbi, entre eles a torcida inflamizada raça rubro-negra, torcidas jovens, força dependente e ainda conta com a adesão da torcida do Corinthians. Vico tem o domínio, toca na frente, toca bem para Adilho, adianta demais a bola, Nenê bateu forte para frente, aí o Raul apenas aguardando. Todo o Brasil, o tempo todo ligado na Globo, o é tempo global. Aí o Raul esfriando um pouco o jogo, porque o Palmeiras melhorou. Batista bate na bola, rocha atenta, mas a sobra é de Adilho. Tem Lico pela direita, Robertinho mais à frente, recebe Lico. Vico se mete, Baltazar está ali na área. A bola sobra com o Robertinho, vem o cruzamento, mas vem muito forte. Nome errado, o lateral Wagner, que atrapalha, não assou mais nada, é apenas escanteio para o Flamengo. Está meio assustadão o lateral direito do Palmeiras. Aí o Baltazar voltando, Adilho, por lá também o Zico. Tem Júnior na cobrança. Bate forte, bate fechado, João Marcos, toca bem, já liga o contra-ataque com o Jorginho. Pode ser um bom momento do Palmeiras, quatro do Palmeiras contra quatro do Flamengo. Carlos Henrique recebe que joga bonito. Insistiu o Jorginho, mas cometeu a falta. O Carlos Henrique tem direito de fazer tudo. Correr, tentar ir à linha de fundo, mas jogar de calcanhar não é bem o negócio dele. Essa jogada realmente foi um pouco ridícula. E é um momento importante, porque havia espaço para tocar a bola. E no momento que o Palmeiras tem que aproveitar, porque o Júnior estava já inteiramente atrasado do lance. Agora falta que desmarcou e desceu sem qualquer gol. No caso do Henrique, é exemplo da supervalorização do jogador. O Flamengo vendeu para o Londrina um pouco mais de 10 milhões. E o Flamengo comprou do Londrina um pouco quase cerca de 100 milhões de cruzeiros. Aí Baltazar tenta a jogada, sai de dois, bate direto com o João Marcos, vai bonito na bola. De play do lance para você, acompanha na bonita jogada de Baltazar. E a bonita, depois do João Marcos. Meme. Rocha. Batista foi achou fácil pelo meio. A bola limpeada para a Enéas, vem o Figueiredo para fazer o corte e deu o corte. Bateu esquisito na bola e ficou com ela. Depois bateu o corte e cedeu o lateral. Sobrança de Carlos Henrique. Jorginho se mete o campo todo. Mais abertura para Wagner, Nico vai no combate, mas fica à distância. Luiz Pereira, Baltazar chega. Lançamento mal feito, corta Vitor. Pode ser perigoso o contra-ataque do Flamengo, começa com o Baltazar. Robertinho vai passando pelo meio, você acompanha a Ené na marcação. Tenta o cruzamento, João Marcos parta. Não assa nada, ela vai para fora. Apenas tiro de meta para o Palmeiras. 34 primeiro tempo, 1 a 0 Flamengo, gol de Adírio. Todo o Brasil, o tempo todo ligado na Globo. É tempo global. Lançamento de Batista. O Enéas empurrou. Eles reclamam, mas ele empurrou o Júnior antes do domínio. Aí o Figueiredo. O França de Raul. Batista bate de cabeça, serve a Carlos Alberto. Rocha, de novo Batista. Aguílio a sua frente, ele serve um pouco mais à frente a Carlos Alberto, que parte pela esquerda. Aí na velocidade, Robertinho vem em cima dele, foi nas pernas do Carlos Alberto que mete a falta. 35 e 15 no primeiro tempo, um momento que pode levar perigo contra o Flamengo. Você viu que realmente existiu a falta de Robertinho em cima de Carlos Alberto. Dico e Robertinho também, Leandro na barreira 3 do Flamengo. Jorginho na cobrança, Raul preocupado, ele bate fechado, Raul bate na bola. Batista gira, todo mundo sobe, o corte é feito. Finalmente, chegou o Leandro para tirar da área. Rocha, falhou de novo. Adílio para Robertinho. Zico parte pela ponta direita. Luiz Pereira à sua frente, ele leva perigo, toca no meio para Lico. Flamengo tem a chance, bola rola para Zico, pode até bater no gol. Tenta o cruzamento, chega Marinho de cabeça, João Marcos, bota para fora. O Zico mediu, 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 jogou na cabeça do Marinho, João Marcos pegou. Essa jogada do Flamengo foi um primor de objetividade, desde a defesa, desde o intermediário do Flamengo, até a conclusão. Passos rápidos, presídios, objetivos. Uma grande jogada. Aí a cobrança do Canteio, mas muito mal cobrado. O Flamengo, Galvão, continua melhor, mas não aproveita bem essa superioridade, porque o meu campo, às vezes, toca demais a bola, e o Palmeiras continua com uma cação muito séria, a linha feita mediária, e a muito força do jogador vai sair para o contrato. O Palmeiras realmente melhorou um pouco os últimos 10 minutos. Marinho faz o corte. Vitor Buscador com o Lico marcado por Rocha. Aí a Júnior, vira para frente, achou os Lico, estão dando muita sopa para o Lico. Olha o Luiz Pereira na marcação. Sentou o Altazar dele graça para o Nenê, se atrapalha. Outra vez Nenê, bate na bola, e se se Lico. Vem João Marcos, pegou, saiu com bola e tudo pela linha de fundo. Marca o Canteio, a falta de Lico, está mais para a falta do Lico. Aqui no banco do Flamengo, o Paulo César Cartesiano também parece concordar com o Marcos Guedes, que agora ele deixou de gritar com o Dito e com o Adilho. Está gritando apenas com o Dito, para tomar mais precaução nos contra-ataques do Palmeiras. Repetindo o lance, outro bom momento do Flamengo. E o final, a falta do Lico no Zormato. Está jogando o Nenê. Tenta a 5ª em Robertinho, maximal para Carlos Alberto. Vitor. Tenta o lançamento para Robertinho, mas quem segue é Rocha. E aí o recuo para João Marcos. Luiz Pereira. Carlos Alberto dominando. Lateral esquerdo, Carlão no apoio. Carlos Alberto, faz a volta e fica com ela. Ela enfiada para Jorginho. Boa abertura. Antes de Júnior, tenea para Batista, bateu. Gol! Do Palmeiras! Batista, número 5. Aos 38, 25 do primeiro tempo. Num lindo lançamento de Jorginho. Batista, você acompanha. Teve a categoria para tocar na saída de Raul. Tudo igual no Morumi. Um para o Palmeiras, um para o Flamengo. E essa realmente era a grande jogada do Palmeiras. Uma jogada que leva perigo pela habilidade da Jorginho, pela sua velocidade, pelo fato de que por ali, muitas vezes o Júnior não está presente, ou há algum estímulo na cobertura. Que é o melhor destino do Flamengo. O Palmeiras mais abaixo da garra e com a grande arma, o estímulo chega a um impacto que pode estendiar o jogo. Pode estendiar o Palmeiras no final desse primeiro tempo aí, Enéas. Ele se atrapalha mesmo assim, volta com o Carlão. Bola rolada atrás para Luiz Serena, a ternura do Palmeiras, vai a loucura no Morumbi. Carlos Henrique bate bem na bola. Enéas tenta marcado por Figueiredo. Escorregou, caiu, Figueiredo ficou problema. Agilho. Deixou de graça para Carlos Alberto. Vitor vem brigar pela bola. Agilho em cima de Carlos Henrique, tocando na bola, cedendo o lateral. Jairton Bernardoni marcou a pauta em cima do Carlos Henrique, um barulho terrível da torcida do Palmeiras no Morumbi. Olha a bola na área. Raul ameaçou, caiu bonito, ficou com ela. Rassamento muito forte, Luiz Serena chega, mas chega cedendo o lateral. Todo o Brasil, o tempo todo ligado na Globo. É tempo global. Flamengo tenta se armar pelo meio, depois de sofrer o gol de empaque, mas tinha esse perfil, mas agora é o Flamengo. Aí Batista, o autor do gol. Fica com espaço para o trabalho, mas fica sem saber o que fazer. Carlos Alberto, para Jorginho, esse é o homem que tem que ser marcado. Abre o espaço, bate em cima de Vitor. Chega Liandro. Bola bate no Adírio, fica para o domínio de Liandro. Sai pelo clasamento pelo meio da área. Naduro, Jorginho, comece a pauta. E no banco do Palmeiras, o Minélio, que ficava em silêncio durante muito tempo, agora grita muito. Ele quer que Batista avance mais. E Rocha, que não vem jogando bem, fique mais atrás. É, mas vejo você que apesar da bronca aí do Minélio, o Batista, mesmo sem ter características ofensivas, apenas com essa experiência no seu bom futebol, nos últimos 10 a 5 minutos, abandonou um pouco a marcação e vem sendo um jogador que distribui ótimo ganho para todo o ataque do Palmeiras. Um jogador tão certíssimo aí, com essa reação do Palmeiras. Sobra de Rocha. Leandro Gadura e Carlos Henrique vira bem no meio para Vitor. Dificuldade para o domínio, mas rola para Zico. Baltazar parte pelo meio, Zico não quer o lançamento. É um Batista preciso para fazer o corte. Aí Leandro com liberdade. Sai do Carlos Henrique, rola para Zico na ponta direita. Entra o lançamento a Robertinho. Carlão chega, faz o corte. Sobra ainda de Robertinho. Baltazar, marcado por dois, fica difícil, não tem ninguém para jogar. Dois em cima dele, ele se vira, tenta sair, vem Robertinho. Aí não está valendo mais nada. O Zico já havia marcado a pauta do Baltazar em cima do Carlão. Carlos Henrique. Carlos Henrique. Tem que o lançamento para Wagner. Está de graça para Marinho. Daí Alico. Ben Júnior, na sua frente, tem Baltazar pelo meio, Zico partindo. Aí Alico, Baltazar, sempre para a tabela, corta a Wagner. Ben Júnior. Está aterrado na bola, Carlos Henrique. Jardinho não tem domínio. Marinho. Sai bem de Jardinho. França jogada com o Júnior. Lançamento é para Baltazar. Chega bem, Luiz Pereira para fazer o corte. Flamengo briga pela bola. Sobra de Robertinho pela direita. Zico está pedindo o lançamento. É para ele, Nenê sai do combate. Dois na marcação de Zico. Aí o Nenê custa a perna do Zico, comete a palma. 43 minutos no primeiro tempo, num belo jogo que você acompanha pela Rede Globo. 1 a 1. Flamengo e Palmeiras no Morumbi, Zico na cobrança. Domarco está preocupado com a bola curta. Zico reclama que a barreira está muito próxima. A príncia na cobrança. Ninguém do Flamengo. Tentou contra-ataque o Palmeiras. Pode partir pela esquerda, Carlos Henrique. Lançamento a Carlos Alberto. O Júnior vem jogar de lateral direito. Atrapalha o Júnior, mas quem toca na bola é Carlos Alberto. O lateral é para o Flamengo. O primeiro tempo realmente muito bom. O Flamengo está aqui com um pouco melhor durante boa parte dos 45 minutos. Mas o Palmeiras acabou com o perfeito parcialmente. Problema assim, trancou com muita garra, muita raça. O Júnior está fazendo uma boa partida. Além da marcação, geralmente boa para a defesa. Um jogo realmente movimentadíssimo. 44 e 15, Zico parto pelo meio. Nemendo ao combate, ele faz a abertura a Robertinho. Tem a marcação do Carlão. Fica difícil espaço para o cruzamento, ele vai bem a linha de fundo. Capriciou, lançou muito fechado. Na tanta filha de soque para trás, o Adilho Wagner chega tocando na bola. Mas o Júnior deu apenas filo de meta para o Palmeiras. Aí o Jorginho. Torcida gosta. Ele prende o lance. Vamos chegando a 45. Bom lançamento a Carlos Alberto. O Palmeiras tem uma última chance que pode levar perigo. O Carlos Alberto errou. Então, basta a última chance de ataque ao Flamengo. Rodartinho. Vem com o parque, lançamento é mal feito. Ele fica à frente do Menei que recua para João Marcos. Vai terminar o primeiro tempo Ayrton Bernardoni. 1 a 1 no Morumbi. Batista aguardando o final do primeiro tempo. Batista, ninguém quer riscar nada. Tanto que ele volta para o João Marcos. Nenhuma alteração para o segundo tempo. Expectativa de uma entrada de Cleo no lugar de Rocha. Ou de uma saída de Zico que estava contundido. Nada disso acontece. Primeiro toque na bola de Baltazar no início do segundo tempo. Bola com o Zico. Bola atrás Adilho. Aí o Vitor. Se arma o Flamengo tentando o primeiro ataque no segundo tempo. Júnior. Baltazar de primeira para Lico. Faz a proteção à frente de Wagner. Chega Baltazar. Lindo toque em cima de Jorginho. Júnior. Aí bateu errado na bola na tentativa de Lico. Luiz Pereira vem na cobertura. E o recuo do Nenê para o goleiro João Marcos. Luizão sai na bola, deixa com Wagner. Lançamento forte à frente visando Enéas. Faz bom toque de cabeça para Jorginho. Vai chegar com perigo o Palmeiras. Figueiredo na cobertura. Vem por baixo. Figueiredo achou a bola. Ficou com ela. O Jorginho também não tinha nenhuma opção de cruzamento. Só chegava o Carlos Henrique, mas chegava atrasado. Adoro Rocha. O juiz marca a falta. O empurrão de Rocha em cima do Lico. Para esse segundo tempo, Flamengo precisa jogar um pouco mais pelas extremas do ataque. Não embolar muito o jogo pelo meio. Tomar cuidado com o setor esquerdo de sua defesa. Posição do Júnior. Que é justamente o setor por onde o Jorginho cria jogadas mais perigosas do contra-ataque do Palmeiras. Um contra-ataque que pode voltar agora com mais tranquilidade em função do 1x1. E porque ajuda, evidentemente, ao próprio estilo de jogo do Palmeiras. E aí vem o Palmeiras com o Carlos Henrique. Batista arrisca de muito longe. Bate forte e bate para fora. 1 minuto 35 no segundo tempo 1x1. Todo o Brasil, o tempo todo ligado na Globo. É tempo global. Flamengo jogando com o Marinho. Aí o Marinho tocou para o Júnior. Lançando à frente a Baltazar. Ele briga com o Carlos Alberto. Sobra do Jorginho, que é muito esperto, falta nele. O Ayrton Bernardoni não marcou, mas resistiu a falta em cima do Jorginho. Aí vem Júnior. Campo livre à sua frente. Encara a marcação do Wagner. Vem por baixo. O Wagner bate na bola, acede o lateral. Aí o Júnior apenas aguardando para a cobrança de lateral. Zico vai se mexendo, vai levando a marcação do Rocha. Mas jogada é mesmo com o Zico. Volta para Júnior. Toca para Lico. Boa devolução a Júnior. Vem o cruzamento para a área. Partido de cabeça do Nenê. Aí o Wagner. Marcado pelo Lico. Ele conseguiu o que ele queria. Bateu nas pernas do Lico e ficou com o lateral. Três minutos neste segundo tempo. Vem buscar jogo Batista. Jogou uma grande partida na segunda metade do primeiro tempo. Nenêas tenta a jogada de toque para o meio. Carlos Henrique chega atrasado. Figueiredo no recuo. Fácil para Raul. Com as mãos ele liga para Leandro. Antes da chegada de Batista o toque para Adílio. Batista entra para cortar. Rocha bate de cabeça. Adílio chega de novo. Nem ele nem Carlos Henrique. Vem Leandro. Recupera Figueiredo. Depois Adílio. Flamengo tenta se armar pelo meio. Vitor. Marca em cima o time do Palmeiras. Aí o recuo de bola para Marinho. Júnior recebe. Muito marcado. Sai do primeiro. Toca bem para Marinho. Tem Lico para receber mais à frente. Inteiramente livre de marcação. Tentou abertura para Adílio que subia pela direita. Sobra de Leandro. Aí com espaço ainda no ataque o time do Flamengo. Cruzamento a Robertinho. Bom corte de Nenê. E aí o Figueiredo entrou com tudo em cima do Carlos Henrique cometendo a falta. Jorginho. Recebe Wagner. 4 e 20 no segundo tempo. 1 a 1. Ninguém do Flamengo dá o combate. O Wagner vai à frente. Agora chega o Lico. Chega forçando a jogada em cima do Wagner. O Bernardoni marcou a falta. Um pouquinho mais atrás. O Lico catimba e finalmente a falta cobrada por Wagner. Domínio de Rocha. Daí a Batista. Jorginho penetra pela ponta direita. O lançamento é para ele. Lico sobe para escorar de cabeça. Aí Wagner. Em bola na área do Flamengo. Leandro sobe mais alto. Carlão. Robertinho da dura em cima dele. O cruzamento bate no jogador do Flamengo. Bate no rosto de Leandro que fica tonto. Sobra de Carlos Henrique. Novamente a bola por cima na área. Jorginho bate de cabeça. Aí o Wagner. Para Jorginho. Ficou livre. Tocou para Enéas. Com muita tranquilidade. O Adílio amortece para a saída de Raul. E o Leandro continua caído. É, o time do Palmeiras vem com, aparentemente, com duas novidades no segundo tempo. Marcação por pressão no campo do adversário. E uma maior participação dos dois laterais. O Wagner e o Carlão em função ofensiva. Coisa que praticamente não aconteceu no primeiro tempo. Acompanha a repetição do lance. Enquanto o Leandro continua caído aqui no Murumbi. Recebeu a bolada no rosto. Foi nocaute. Se o técnico Paulo César Carpegiani quiser fazer alguma modificação no Flamengo, além do goleiro Cantarelli, as opções dele são o zagueiro Adhemar, número 13, o meio campo, número 14, Júlio César, o ponta de lança, número 15, Ronaldo, e o ponta esquerda, Edson, número 16. Aí, Marcio Guedes, o que o Carpegiani poderia fazer? É, por enquanto, nada, porque o Edson, que é um jogador de má experiência, é uma alternativa para um jogo ofensivo pela extrema. Acontece que o Lico está bem, é muito importante na marcação no meio campo. Talvez com o cansaço do Lico daqui a pouco, o Edson é sempre uma boa alternativa. Mas não mais, não há razão para o Carpegiani mexer, não. E o Minelli, Gilson? O Minelli conta com Luiz Sérgio, Márcio Aragonês, Barbosa e Cléo. Aí o Palmeiras não quis devolver a bola, lançou para frente. Estava sendo devolvido assim. O Carlos Alberto bateu de propósito para a linha de fundo. E o Minelli, Márcio? É, o caso do Palmeiras é diferente, porque, pretendendo a vitória, o Palmeiras teria aí o Cléo e até o Aragonês, jogadores para dar um pouco mais de dinamismo. Jogadores especialistas para a condição de bola e armar as jogadas de ataque muito mais, por exemplo, do que o Rocha. Mas aí o Palmeiras vai arriscar, vai enfraquecer o meio campo, dá mais liberdade para as ações do Zico e do Adilho. Nenê, escora de cabeça. Batista vem bem no lance. Baló batida para frente e chega até Jorginho. Busca o contato com o Carlos Alberto, já levou vantagem em cima de Vitor, lançou a Jorginho. Vem duro por baixo o Júnior, prensou a bola com ele e na bola prensada, sai pela linha de fundo a marcação de escanteio. O Júnior reclamou exatamente que não houve definição do toque, ele queria tiro de meta. O Bernardone deu escanteio pela direita. Aí o Júnior. Ao preocupado vai Jorginho para a cobrança. Seis jogadores do Palmeiras na área, ele bate mal. Lico. Lançamento é mal feito, aproveita a rocha, aproveita com o Jorginho. Bom toque para Wagner, a posição é legal, o Palmeiras leva perigo, levava. O problema é que o jogador Wagner, ele praticamente, primeira vez que joga em uma partida importante aqui no Morumbi, embora não seja a estreia do time titular do Palmeiras, é um jogador jovem e me parece com algumas carências técnicas. Aí o Flamengo sai com o Júnior. Parte pelo meio, adianta muito, mesmo assim se dá bem. Toca para Lico. De novo o Júnior. Fica muito marcado o time do Flamengo. Bola de Adílio. Outra vez Júnior, sai rocha no combate. Tentou evoluir pelo meio Júnior, bateu mal na bola, facilitou o corte. Carlos Alberto. Zico fica à sua frente. O lançamento em profundidade. Insistiu no lance Eneas. Vitor dá combate, insiste Eneas, leva vantagem. Toca para Jorginho. Tanta devolução para Eneas, vem o corte. Insiste Jorginho pela direita. Marinho acaba ficando com a bola. Aí o Adílio, prendendo e pedindo calma. Marinho vai trabalhar outra vez com Adílio. Quase que a bola sai. O Adílio acabou deixando de graça para o Carlos Alberto. Melhora o Palmeiras no segundo tempo. Bola de Jorginho. Cruzamento para a área, bate em Júnior, fica fácil para o domínio de Vitor. Bola não chega lá na frente, o Zico vem buscar. Sai da marcação de Batista. Rocha chega na cobertura, ele toca bem no meio, achando livre Lico. Não quis o lançamento a Robertinho, ainda Lico. Tenta inverter a jogada, faz errado. O Flamengo é quem erra os passes neste início do segundo tempo. Bola de Carlos Alberto. Vai na velocidade, vai na boa, pode bater, insistiu, busca o espaço, vem o toque por baixo, é escanteio para o Palmeiras. É, o Palmeiras mais tranquilo, com domínio de meio campo, o Flamengo parece querer jogar, agora, um pouco defensivamente, explorando contra-ataque. Não é característico da equipe. e inclusive dá um perigoso campo para que o Palmeiras tente aí o segundo gol. em Campinas, Ponte Preta e Internacional de Porto Alegre, vão empatando em um a um. Aí o Luizão Pereira que vai para a área. Sobrança de Jorginho, que normalmente é perigosa. Bate fechado. Adílio sobe de cabeça. Sobra de Batista. Acabou bobeando, perdeu para Robertinho, ligou com Zico Baltazar, partiu pela esquerda. Zico prefere o toque curto para Adílio. Quando ele quis o lançamento, o Wagner apertou, ele lançou errado, Rocha tomou. Vem o Palmeiras de novo com o Carlos Alberto. Encaro a marcação de Marinho. Toca por elevação, toca errado. Lico. Adílio. Lico sai livre, mais à direita. Tem Robertinho pela ponta. Prefere o toque atrás para Júnior. O Flamengo vai por onde gosta, pelo meio. Toque bem feito para Zico. Tenta abrir o espaço do chute. Serviu para Adílio. Serviu muito forte. Almeiras com o Wagner. Capitão Luiz Pereira. Aí, Nenê. O Flamengo fica aguardando a marcação no seu campo. Trabalha cardão. Vai dizer o quê? Robertinho. Leandro passa pela ponta. O lançamento é mal feito. O Nenê toma fácil para o Palmeiras. E pelas instruções do técnico Paulo César Carpejani, o Flamengo vai jogar nesse segundo tempo de contra-ataque. Que toda vez que ataca, ele pede para que o time volte com rapidez para o seu campo. Aí o Palmeiras, tocando bola no seu campo de defesa, Luiz Pereira. A outra vez para a Nenê. Fica aguardando a saída para a marcação do Flamengo. O Flamengo não sai. Carlos Henrique vai ameaçar para cima de Leandro. Adílio é quem vê na cobertura. Insiste. Carlos Henrique toca para a Enéas. Linda deixada. Bateu. Gol! do Palmeiras. Carlos Henrique, número 11. Aos 12 minutos do segundo tempo. O replay. Mais da metade do gol na deixada do Enéas. Um lindo toque de Enéas. Carlos Henrique com muita tranquilidade. Tocou no canto esquerdo. Palmeiras na boa. Virou 2 a 1 em cima do Flamengo. E o Palmeiras recebe a justa recompensa por um início bem melhor do segundo tempo. Inclusive o tipo de marcação efetuada no campo do adversário vem funcionando. Empurrou o Flamengo para a sua defesa e agora o Carpeggiani não pode mais especular com o empate. Porque o Flamengo tem que jogar para frente. Deve ser um jogo agora equilibrado. O Flamengo tem habilidade técnica para a reação. Mas o Palmeiras agora está arrumado taticamente e joga com muita raça e velocidade no seu ataque. 2 para o Palmeiras e 1 para o Flamengo no Morumbi. Aí Adilho. O Flamengo corre atrás do prejuízo. Lico. Toque para Baltazar. Mas a proteção deixa com o Lico. Aí Jorginho toma. Vai levar. Vai arrancar o Palmeiras para frente de novo. Passa e muito adiantado. Vem Marinho na cobertura. Sobre fácil de Lico. Daí para Júnior. Zico recebe pelo meio a marcação. Ele rocha. Ele toca para Adilho. Robertinho bem aberto na ponta. A bola não vai. Aí Júnior. Adianta animais. Vem Luiz Pereira por baixo para fazer o corte. Jorginho. Lançamento para Enés. É bom. Figueiredo vem na cobertura. Enés insiste. Raul sai para fazer a defesa. Todo o Brasil o tempo todo ligado na Globo. É tempo global. A última vez que Palmeiras e Flamengo se enfrentaram foi aqui no Murumbi no Campeonato Nacional. Aí a torcida do Palmeiras. E naquela partida o Palmeiras, o Flamengo saiu à frente logo no início. O Palmeiras empatou no final do primeiro tempo e virou. E o Flamengo buscou o empate no final. Por enquanto está igual. Aí Marinho. Adilho trabalha. Toca para Zico. Faz a abertura. Júnior. O Flamengo é todo ataque. Lançamento para a área. Bola ajeitada para Zico. Falta espaço para Robertinho. Por baixo. Corte de Carlão. Carlos Alberto tem liberdade. Carlos Henrique recebe. Apenas Leandro na marcação. Bola acaba batendo em Figueiredo. Fica dominada pelo Vítor. Insiste Carlos Henrique. Entra solando. Jogada perigosa. Falta marcada. É. Há uma diferença aí entre Palmeiras e Flamengo no momento. É que o Palmeiras joga com mais garra, mais vontade, mais força. Na dividida. E o Flamengo também tem que empatar. Nesse item importante do jogo. A sua superioridade técnica individual é grande. Se formos comparar jogador a jogador. Em futebol isso às vezes não significa vitória. Aí o Palmeiras com muita raça faz o corte. Jorginho parte para o ataque. E o recuo de bola para Raul. Leandro recebe. Lico. Robertinho participa. Volta com Leandro. Palmeiras volta todo para o seu campo de defesa. Agora o Palmeiras pode jogar como queria o Minelli. À frente no placar. Jogando atrás. Partindo em contra-ataques. Baltazar vem buscar jogo. Faz o toque para Lico. Abertura para Robertinho. Carlão na marcação. Ele toca de novo com Lico. Fica difícil. Não tem com quem jogar. Tenta a inversão da jogada. Faz o corte Wagner. Insiste Vitor. Leva vantagem ao Palmeiras. Lançamento a Carlos Henrique. Não teve domínio. Ficou fácil para Leandro. Flamengo joga com o Marinho. Daí a Júnior. Adilho vem curtir uma de ponteiro esquerdo. Zico encosta por ali. Ele busca o trabalho com o Júnior. Rola de lado para Baltazar que gira bem. Tenta o chute. Corte de Luiz Pereira no bate. Rebate a sobra do Flamengo com o Lico. Rola para trás. Baltazar. Tenta abrir o espaço. O cruzamento é bem feito. Está marcado o impedimento de Adilho. Marcação do Bandeira Amarela. Paulo Sérgio Pinto. 17 no segundo tempo. 2 a 1 Palmeiras. Todo o Brasil. O tempo todo ligado na Globo. É tempo global. Aí o João Marcos. Bate forte. A frente o goleiro do Palmeiras. A parada é de Vítor e Carlos Alberto. Melhor Carlos Alberto. Enéas recebe de costas. Carlos Alberto. Rocha. Toque para Carlos Henrique. De novo Rocha. A frente de Lico. Ele tenta evoluir com Carlos Henrique. Não tenta finta em cima de Leandro. A bola acaba ficando dominada por Leandro. Vai no meio com o Vítor. E o Flamengo vai mexer. Vai colocar o ponto esquerda Edson. Adilho recuou muito curto. Jorginho insistiu. Quem salvou foi Figueiredo. Aí o Adilho. Lico pela ponta direita. Enta finta acaba deixando de graça para Batista. Que é a sua especialidade. No combate para roubar a bola. Carlos Henrique. Nasce mal feito. No peito do Lico. Aí o Zico parte. Rocha já chega. Bom toque no meio para Adilho. Devolução a Zico. Parte a frente. Vem Rocha por trás. Segurando o Zico. O juiz marca a falta. Dezoito e quarenta no segundo tempo. Aí está o Edson no aquecimento. Carpegiani vai tentar tornar o time mais ofensivo. João Marcos preocupado. Porque o Zico ajeitou com muito carinho. Se bem que está um pouco longe. Júnior também por lá. Barreira de cinco no time do Palmeiras. Leandro Júnior desistiu. Ficou mesmo para Zico. Vai arriscar. Partiu. Pé direito. Bateu forte. Toca na barreira. Luiz Pereira tira de cabeça. Carlos Henrique completa. Aí o Enéas. Tenta boa jogada. Sai de dois. Leva bem à frente Enéas. Quando toca, toca errado. Vitor corta. Aí o Flamengo vai tentar crescer outra vez pela direita. Robertinho. Batista é quem dá o combate. Robertinho pisa na bola. Fica muito marcado. Fica difícil. Então ele começa de novo com o Vitor. Ainda mais atrás para Marinho. Deixa curto com Adilho. Júnior. Chegou em cima dele o Wagner, mas passou da linha da bola. Toque no meio. Para Zico. Faz a proteção. Chama a falta. O Flamengo levava vantagem na bola nas costas de Zico, mas a falta foi marcada. Edson, quem sai? Sai o Robertinho. Sai, portanto, ponta direita o Robertinho. É, o Carpeggiani mantém, assim, seu esquema de marcação ali pelo meio-campo. Com o Lico, que é um jogador importante, praticamente, muda. Apenas uma alteração técnica do Edson no lugar do Robertinho. Porque o Flamengo continua dentro do seu esquema. Se fosse mais ousado, evidentemente, poderia colocar o Edson na ponta esquerda. E o Palmeiras também vai mexer. Mineiro vai colocar o ponta barbosa. Só que ainda não falou no lugar de quem. Aí, outro momento de perigo contra o Palmeiras. Outra cobrança para Zico. 20 minutos, 40 segundos. Do lado que ele gosta. Se bem que um pouco mais longe, a posição que ele prefere. Sai Robertinho e entra Edson. No time do Flamengo, aí está o Edson. Vai Zico para a cobrança, o que é sempre uma esperança de gol para o torcedor do Flamengo. Caprichou, Zico jogou na barreira de novo. Leandro ajeita no peito. Carlos Henrique vem na marcação, bate na bola em sério, lateral, lateral do Flamengo. Aí o Leandro para a cobrança. Dois a um, Palmeiras. Um de Batista, outro de Carlos Henrique. Adílio marcou para o Flamengo, lateral para o Flamengo de novo. Adílio lançando a Lico. Girou direto para o gol. João Marcos pegou na boa. Não soltou a frente de Baltazar. O Flamengo agora mais ativo, mais presente no ataque. O goleiro do Palmeiras, o João Marcos. Provando categoria, muita tranquilidade, com uma boa atuação no jogo. Outro time paulista se dando bem na rodada. Ponte dois a um em cima do Inter, em Campinas. Palmeiras sai jogando. Batista recebe livre pelo meio. Tem espaço para evoluir. Edson chega à sua frente, ele mexe a jogada com Wagner. Lateral do Palmeiras fica meio indeciso, serve a Jorginho. Ótimo lançamento a Wagner, entrou na área, tenta o cruzamento, bate para trás, bate fraco. Insiste Jorginho de qualquer maneira, o último toque foi de Jorginho em lateral para o Flamengo. Ela tem a impressão que o Palmeiras gastou milhões sem conta para reforçar o time e acabou reforçando realmente. Mas o grande jogador do time já estava lá, o Jorginho em número 7. Aí o Adílio. Altasar parte pela esquerda. Leva dupla marcação, tenta a linha de fundo. Vem o corte por baixo. Luiz Pereira seguro. É, e o Edson fica mesmo na ponta esquerda, deslocando-se o Lico para a ponta direita. Aí o Edson recebendo. A bola passa direto por Vitor. Carlão. Em uma categoria, bateu para frente de qualquer maneira. Ele de novo aí no lançamento. Agora lança certo a Carlos Henrique. Bom lançamento nas costas de Júnior. Tenta Júnior na cobertura. Levou vantagem Carlos Alberto. Jorginho chega, pediu, bateu direto. Era marcado o impedimento do jogador do Palmeiras. Mas o Flamengo levava vantagem no corte de Leandro. Adílio por entre as pernas de Rocha. Detenção. Entra Barbosa. Sai Enéas. É, o Enéas é um jogador que tem uma condição física precária. Não aguenta os 90 minutos. Mas até que no segundo tempo subiu de produção. Estava com ótimos passos. Jogador muito útil para o contra-ataque do Palmeiras. Vamos ver aí se o Barbosa mantém a produção do Enéas. Lançamento de Jorginho para ninguém. Aí só o Raul. Todo o Brasil o tempo todo ligado na Globo. É tempo global. Júnior domina para o Flamengo. Mas o bom toque para Adílio. Edson partiu livre pela ponta esquerda. O lançamento não chega porque Wagner corta. Marinho escora. Mas escora mal. Dá de graça para Jorginho que não tem domínio. Júnior toma ele à frente. E o Júnior apanhou da bola. Essa jogada equivocada que vocês viram é de certa forma um pouco do reflexo dos principais erros do Flamengo. Uma equipe que tem grandes jogadores. Mas que às vezes se perde um pouco exatamente por falta de uma certa objetividade. Que é um jogo mais competitivo. O Palmeiras com humildade vai ganhando uma partida porque joga com mais alma. Entrou bem o Barbosa. Olha o lançamento a Carlos Henrique. Ele deixou de graça para o Raul. Barbosa para Jorginho. Jorginho a Carlos Henrique. Ele esqueceu de bater na bola. O Raul pegou. Flamengo tenta se armar com o Júnior. Erra muitos passes o time do Flamengo. Zico briga pela bola. Toca para Adílio. Luiz Pereira tira da área de qualquer maneira. Carlão bate para frente. Achou Barbosa pelo meio. Carlos Henrique recebe. Tem Jorginho. Busca a jogada com Jorginho. Faz um lindo toque e recebe a palma. Ele jogou por cima do Marinho. O Marinho não teve dúvidas. Jogou Jorginho no chão. 25 e 55 no segundo tempo. Palmeiras arma a cobrança da falta. O Raul diz que não quer barreira não. Mandou abrir. Jorginho saiu da cobrança. O Carlão lá de trás bate forte de perna esquerda. A esquerda do gol de Raul. Eu aproveito para confirmar a renda. De 48 milhões, 838 mil, 750 cruzeiros. Para um público pagante de 70 mil, 816. E 4 mil, 348 menores. Que menores aqui em São Paulo não pagam ingresso. Portanto, mais de 75 mil pessoas. Para assistir, por enquanto, a vitória do Palmeiras. 2 a 1 em cima do Flamengo. É um incentivo à política de investimento do Palmeiras. E também à força do adversário de hoje. Erra mais um passe. O Flamengo, Jorginho, toma mais uma. Vai no lançamento para Barbosa. Mas a Marinho chega na cobertura. Veio por trás Barbosa e cometeu uma falta. Todo o Brasil, o tempo todo ligado na Globo. É tempo global. Aí o Vitor. 27 minutos no segundo tempo. Outra grande jogada de Jorginho. Barbosa chega, Jorginho parte. Passou da linha da bola, sobra com o Figueiredo. Aí Brasico. Tem dificuldades no domínio. Vai ser obrigado a recuar para o goleiro Raul. Bate forte à frente, Raul. Vitor faz o toque Brasico, mas quem chega é Jorginho. Sempre Jorginho. Protege bem de novo. Recua para Luiz Pereira. Ganha tempo o time do Palmeiras. Pereira deixa com o João Marcos. Bate forte à frente o goleiro do Palmeiras. Barbosa, Figueiredo, nenhum dos dois. Ninguém do Flamengo vem no lance. Chega Leandro. Toca de cabeça. Insiste o Palmeiras. A chance. Bola batida. Raul toca na bola. Vai sair. Antes de sair, Figueiredo faz o domínio. Outra chance do Carlos Alberto. Outra boa defesa de Raul. Quase um milagre que o Palmeiras não tenha chegado ao seu terceiro gol. Flamengo perdido no meio campo. A defesa muito lenta. Vocês acabaram de ver aí o replay desse lance perigosíssimo. E o Palmeiras domina a partida e merece até chegar ao terceiro gol. Pelo menos pelo que se vê até aqui. Carlos Henrique tenta. Caiu. O juiz vai marcar a falta. Dá a falta ali na lateral da área. Torcida do Palmeiras. Desesperada. Pede o pênalti. Marca fora da área. Ayrton Berdardone. E há pouco aqui no banco do Flamengo, Carpegiani comentava que jogo Palmeiras e Flamengo sempre é emocionante. Que o último foi 2x2. Agora o anterior, em dezembro de 79, o Palmeiras ganhou por 4x1, quando o Teleto Santana era o técnico. E no meio de diretamente a seguir, o Flamengo devolveu a goleada por 6x2. Outro momento de perigo contra o gol de Raul. Jorginho para a cobrança. 4 na área. Ele bate direto. Raul pega fácil. Aí o Barbosa perturbando o Raul. E lá em Campinas, o Inter consegue o empate com a ponte 2x2, com dois gols de Rubem Pá. Flamengo tem 15 minutos para tentar chegar pelo menos ao empate. O Palmeiras tem 15 minutos para confirmar a vitória. Aí vai o Flamengo com o Vitor. Bola rolada no meio para a Júnior. Tenta o passe de primeira, passe errado. Wagner corta. Marinho aperta em cima de Barbosa. Carlos Henrique chega tocando bem em cabeça antes de Adilho. Boa recuperação de Adilho. Bola com o Lico. Zico parte para frente, ainda Lico no domínio. Bola no meio com o Vitor. Fica difícil a evolução do Flamengo, outra vez Lico. Bola recuada para Figueiredo. Aperta a rocha. Marinho não foi na bola. Quem rompe é Wagner, faz o lançamento à frente. Flamengo está meio perdido em campo. Aí vem Barbosa. Marcação de Figueiredo, ele tenta o cruzamento para Carlos Henrique e a bola passa. Corre muito o Leandro. Tem pressa o Flamengo, ele liga com o Lico. Baltasar vem buscar jogo pelo meio. Zico fica na posição de centroavante. Ainda Baltasar, Adilho, faz bom recuo para Lico. Flamengo tenta ir dentro da sua característica, tocando a bola pelo meio, bola de Júnior. Lico pede mais à frente, Júnior não lança. Trabalha na ponta com o Edson. Zico aguarda um cruzamento. Bola para Lico, joga de calcanhar, joga bonito, enfeita, joga errado. Palmeiras rompe no seu campo de defesa. Edson vem brigar, Júnior faz o domínio. Se atrapalha, deixa de graça, pode ser perigoso o contra-ataque do Palmeiras. Aí vai Nenê. Aí ele não tem nem o cacuete do atacante. E acaba chutando errado. O Palmeiras agora tem penetrações facílimas. Falta um pouco de competência, alguns jogadores, para a conclusão. E o Flamengo resta apenas para pensar no empate, uma jogada de chance ou habilidade que sempre pode surgir por parte de um Adilho, de um Zico, de um Júnior. Zico perdeu mais uma. Aí o Leandro tem que correr atrás da bola. Evita a saída, fica com ela, vai começar tudo de novo o time do Flamengo. 31 e 50. Todo o Brasil, o tempo todo ligado na Globo. É tempo global. Flamengo começa no meio com Adilho. Edson parte na ponta esquerda, o lançamento é para ele, corta bem Wagner. Só que aí não dá para ele, é lateral o Flamengo. E com essa vitória do Palmeiras, na luta pelo K, o rude técnico da seleção, o Minelli marca um pontinho. Embora o favorito continue sendo o Carlos Alberto Parreira. Júnior atrás com o Marinho. Adilho domina para o Flamengo. Bola no meio com o Vitor. Lançamento em profundidade. Acabou o Luiz Pereira entrando, o Zico pedindo o toque do jogador do Palmeiras. E o juiz diz que não ouve nada, a bola de João Marcos. Bate à frente. Mas dá nos pés do Adilho. Flamengo se arma em novo ataque. Aí o Baltazar. Tem Lico pela ponta direita, Zico aguardando um cruzamento na área. Lico tenta, mas bate muito recuado. Jorginho chega antes de Júnior. Gira bonito Júnior. Tenta a jogada pelo meio, perde o domínio. Marinho dá duro em cima de Jorginho. Flamengo vai à luta de novo. Júnior. Abertura para Edson. Pode pintar o cruzamento na área. Ele lança. Batista faz o corte de cabeça. Aí Carlos Alberto Jorginho está caído. E pediu para sair de campo. Aí ele fazendo sinal, pedindo alteração. Carlos Henrique. Cruzamento bom, cruzamento. Barbosa não achou nada. Flamengo sai jogando pela esquerda com Edson. Baltazar, outra vez Edson. Insistiu com Baltazar, jogou errado. Jogadão no meio com Zico. E o recuo para João Marcos. 34. 2 a 1 Palmeiras. Todo o Brasil, o tempo todo ligado na Globo. É tempo global. 10 minutos para o final no Morumbi. Rocha leva vantagem. Barbosa bate na bola. Carlos Alberto, outra vez Barbosa. Tenta a jogada individual pelo meio. Levava vantagem, levou também a falta. O Leandro reclama, mas realmente ele foi nas pernas do Barbosa. Quando o Jorginho volta a campo, o que ele sentia era um câimbras na perna direita. Aí o Palmeiras que a esta altura não tem pressa para a cobrança. Replay da falta do Leandro em cima do Barbosa. Carlão vai para a cobrança. Apenas o Barbosa na área do time do Palmeiras e o Raul aí preocupado na formação da barreira. Carlão bate forte. 35. Arrisca na perna esquerda, bateu forte Raul. Soltou e pegou de novo. E o Flamengo daqui a pouco faz outra alteração. Vai entrar o centroavante Ronaldo. E atenção, o médico do Palmeiras disse que o Jorginho não deve aguentar. Está mal. E Cleo deve entrar no time do Palmeiras daqui a pouco. Enquanto o Ronaldo está aí fazendo aquecimento. Uma tentativa de desespero do Carpejano ao final do jogo. Adílio domina para o Flamengo. Bola rolada para a Vitor. Tem Leandro no apoio pela lateral direita, já no ataque. Cruzamento para a entrada da área. Nenê faz o corte parcial. Jorginho já sem condições. E Cleo começa a se aquecer. Wagner bate para frente. Júnior não acha nada, joga de bandido. Mas mesmo assim ele tem forças para voltar e se recuperar. Vitor perdeu a passada. Carlos Alberto tomou para o Palmeiras. Tenta armar o contra-ataque. Lançamento a Carlos Henrique. A cobertura de Figueiredo. Aí Carlos Alberto. Rola para Jorginho. Batista passa. Vai bater para o gol. Bateu forte para fora. Uma ótima jogada de ataque do Palmeiras. Que mostrou bem como a equipe está jogando com mais raça, com mais empenho. E até um pouco mais de seriedade do que o Flamengo. Adílio passa na fogueira para o Zico que limpa a jogada para o Adílio. Aí abertura para Edson. Só o Baltazar na frente. Por isso ele segura. Wagner vai no corpo do Edson. O Bernardoni marca a falta. 36 e 40 no segundo tempo. A cobrança de uma falta para o Flamengo que pode levar perigo contra o gol de João Marcos. Aí o Jorginho que quer sair. Grande estrela do jogo. Número 7, Jorginho deixando o campo. Muito aplaudido pela torcida. Júnior na cobrança. O Flamengo todo na área. Ele bate forte. Tem o corte. O Flamengo vai insistir com o Leandro. Tem a inversão na esquerda. Cleo na sua primeira participação domina. Mas já estava impedido o Edson. É, e a torcida com toda razão porque o Jorginho foi sem dúvida a melhor figura da equipe do Palmeiras. Todo o Brasil o tempo todo ligado na Globo. É tempo global. Júnior fez o corte de cabeça. Domina o Edson. Wagner dá duro. Foi nas pernas do Edson. Volta cometida. Entra no lugar de quem? No lugar do Vitor. Quem é que sai, Mário? Sai o Vitor. É, essa é a jogada aí do tudo ou nada, da confusão tática completa da equipe do Flamengo. Vai jogar agora com dois centro-avantes. Enfim, como o Galvão já falou, desespero do Carpeggiani. Quem sabe não dá certo. Aí o Zico dominando. Rola muito mal e acaba armando o contra-ataque do Palmeiras com o Carlos Henrique. Leandro se esforça. Vai duro em cima dele e comete a falta. Alta de Leandro em cima do Carlos Henrique. Mais uma chance de cobrança para o time do Palmeiras. 38 e 30 neste segundo tempo. Raul preocupado. Palmeiras valoriza todo o tempo que tem direito para essa cobrança. Flamengo arma a sua barreira. Carlos Henrique, Cleo fica por ali. Bola rolada para Carlos Alberto. Bate forte. Raul vai na bola, toca nela, lá vai para fora. Bateu no Raul o suficiente para sair à direita do gol. Aí o replay do momento de perigo contra o Flamengo. Aí a cobrança do escanteio pela esquerda. Olha aí, olha aí. Bola batida forte, fechada, facilita o corte do Lico. Flamengo tenta sair rápido no contra-ataque. O Lico olhou tanto para frente que esqueceu da marcação. Vem o Palmeiras com o Cleo. Prende a bola pela direita, Adílio dá o combate e Cleo leva vantagem. Já tem um espaço para o cruzamento. Mediu na perna direita, lançou para trás. Leandro sobe para cortar de cabeça, domina Lico. Bola de Júnior que tem espaço para avançar, agora vai chegando Rocha. Lançamento à frente. A bola passa para Baltazar, João Marques sai do gol, ele bate. Toca na trave e vai para fora. Zico ainda evita a saída, Edson. Baltazar teve a chance do gol do empate e bateu na trave. Bola rolada atrás para Júnior. Faz bem a finta ainda Júnior. Pediu a falta, se jogou não houve nada o Palmeiras domina. Aos 40 minutos Baltazar botou na trave. Aí o Cleo. Toma ali à frente Adílio. É lateral para o Flamengo. Vitor, você que saiu há pouco, o que se sofre mais dentro ou fora de campo? Eu acho que do lado de fora a gente sofre mais. Lá dentro a gente está participando, está tentando virar o jogo. Estamos tentando ganhar. O pessoal fica do lado de fora, fica vendo, sofre muito mais. O que houve que o Flamengo se desarrumou aí nesse segundo tempo? É, o Flamengo teve bem no primeiro tempo. Podia ter mantido a vantagem e não conseguiu. No segundo tempo desarrumou um pouco, facilitou um pouco a marcação na frente. E eles conseguiram fazer o segundo gol, dificultou bastante para o Flamengo. Você viu o impedimento marcado do Carlos Henrique. O Flamengo vai à luta de novo. 41 minutos no segundo tempo. Júnior. Trabalha pela esquerda com o Edson. Marcado pelo Wagner. Toca para a Júnior. Quando tanta devolução, o Edson comete a obstrução. É falta contra o Palmeiras. Aí a cobrança de falta para o Flamengo com o Júnior. Zico, Baltazar, Marinho, Lico. Todo mundo aguardando na área. Júnior lança. Todo mundo sobe. O toque de cabeça. A chance de Baltazar perder. O João Marcos pegou. A bola ficou na perna direita de Baltazar. Ele não deu o toque e perdeu o gol. 2 a 1 para o Palmeiras, que sofre muito neste final. Você acompanhou a chance perdida por Baltazar. Lateral para o Flamengo com o Leandro. 42 minutos no segundo tempo. Tenta Ronaldo. Lico faz bem a finta. Por entre as pernas de Carlos Alberto insiste. Carlos Alberto insiste. Lico. Carlos Alberto comete a falta em cima de Lico. Também sentindo câimbras o número 8 do Palmeiras. Correu demais o Palmeiras. Fez muita força no jogo. Aí o Lico. 42 e 25. Mas a finta tenta abrir o espaço. Atrapalhado. Baltazar vem brigar pela bola, mas quem rompe é Cleo. Este é o Barbosa. Colando para Cleo. Tem Carlos Henrique logo pelo meio. Tem Rocha partindo pela esquerda. Prende a bola Cleo. Toca para Carlos Henrique. Devolução a Cleo. A posição é boa. A chance do terceiro. Bateu. Na rede. Pelo lado de fora. Teve tudo o Cleo para conseguir o terceiro gol. Repare aí como o Cleo tinha a chance de bater. Bateu na rede. Bateu pelo lado de fora. Flamengo parte na velocidade pela esquerda com o Edson. Busca Baltazar. Vem por baixo para fazer o corte. Luiz Pereira. Grande partida. Cleo domina para o Palmeiras. Jogo dramático no final. 43 e 20. É boa posição de Barbosa que parte como ponteiro direito. Mas não tem ninguém na área. Ele arrisca. Bate. Raul vai nela. Toca. A bola corre por sobre a linha. E finalmente é escanteio. Acompanha aí o tempo. 43 e 40. Faz a festa torcida do Palmeiras no Morumbi. Dois para o Palmeiras. Um para o Flamengo. O Flamengo saiu à frente. O Palmeiras virou o placar. Não tem nenhuma pressa para cobrança o time de São Paulo. Carlos Alberto. Carlos Henrique, Barbosa e Cleo na área. Ele bate para trás. Cleo toca de cabeça. Raul vai nela e põe para fora. Todos os jogadores do Flamengo ficaram preocupados em partir para o contra-ataque. Ninguém se lembrou de tentar o corte de cabeça. Repare a repetição. O Palmeiras vem de novo com o Carlos Alberto. Novo cruzamento. Cleo de cabeça. Gool! Cleo! 44 e 30 no segundo tempo. O replay do lance. Carlos Alberto Trusso. Cleo cumprimentou de cabeça. Liquidando a fatura no Morumbi. Três para o Palmeiras. Um para o Flamengo, Márcio Guedes. O Palmeiras já merecia esse terceiro gol há algum tempo. O Flamengo no primeiro tempo. Pegue tudo para ganhar o jogo até os 15, 20. Depois foi inteiramente dominado na fase final. O Palmeiras foi bem melhor no segundo tempo. Graças a maior garra dos seus jogadores. Há uma estratégia de contra-ataque que funcionou. Tanto que o Palmeiras teve pelo menos mais três chances de gol claríssimas na fase final. E o Flamengo, apesar das boas atuações do Adilho, do Zico e do Júnior no primeiro tempo, foi vítima do futebol pouco competitivo da fase final. Carpejane, como é que você analisa essa derrota do Flamengo? Fizemos um mau segundo tempo. Realmente tudo aqui que nós temos no primeiro. E reiniciamos no segundo tempo um pouco desatento. Quando o time venceu no lento, realmente nós pecamos. Levamos um gol. E que o Palmeiras demonstrou muita disposição, muita vontade em vencer o jogo. Quando o segundo tempo faltou na seguida. Está aí o final da partida. Três para o Palmeiras. Grande vitória em cima do Flamengo. Três para o Palmeiras. Um para o Flamengo no Murubi. Jogo que você acompanhou pela Avenida Globo. Todo o Brasil, o tempo todo ligado na Globo. É tempo global. Jogo que você acompanhou pela Avenida Globo.